Bom, gente, bom dia para todas e todos. Com muita alegria que a gente está recebendo o Valmir aqui, Valmir Moratelli, além de, acho que já posso dizer amigo, Valmir é jornalista, roteirista, diretor, está lançando já, quando que vai ser? Vai ser segunda, Valmir? Eu fiquei na dúvida, eu ia te confirmar, segunda-feira. Segunda-feira, segunda-feira. Segunda-feira, no GNT, o filme Prateados. Deixa eu pegar aqui minha colinha. O Valmir vai conversar com a gente um pouco sobre a questão da representatividade nas narrativas audiovisuais, especialmente na ficção televisiva. Ele é autor do livro O que as telenovelas exibem enquanto o mundo se transforma, Esse livro foi baseado na dissertação de mestrado dele, no qual aborda, entre outras questões, o papel das mulheres, a diversidade sexual e o protagonismo, ou até a ausência dele, de pessoas negras em telenovelas ao longo de duas décadas. E atualmente o Valmir está pesquisando para o doutorado a questão da velhice no Brasil. Fiquei feliz ontem que ele comentou que está estendendo um pouco a pesquisa para a questão da gordofobia também, as suas representações, novas linguagens audiovisuais. E o filme que ele vai lançar na segunda-feira, então, no GNT, depois ele confirma o horário para todo mundo assistir junto, é o Prateados, A Vida em Tempos de Madureza. Essa é uma breve biografia. O Valmir tem outros livros lançados, tem outros filmes também, e a gente vai poder conversar um pouquinho com ele a respeito disso tudo. Vou te passar a palavra, Valmir, para você. A turma é sua. Fica à vontade. Obrigado, obrigada, Alessandra, pelo convite. A gente já é amigo de longa data, por causa dos nossos debates acalorados no grupo de pesquisa, no programa de graduação da PUC, em comunicação. E fiquei feliz com o convite para poder bater esse papo aqui com a turma, porque essas trocas são sempre muito importantes para nossos pesquisadores, professores. Então, eu vou falando aqui, mas se vocês quiserem me interromper, tirar dúvida, fazer crítica, falar que eu estou totalmente errado, pode escrever aqui, a gente vai conversar com problema nenhum, escreve no chat, a gente vai. Mas eu preparei uma apresentaçãozinha aqui, de algumas fotos, algumas coisas que a gente pode falar, e aí eu vou falando um pouco do meu trabalho, e a gente bate um papo sobre essa questão da representação, que hoje é o assunto que eu mais estou com foco nos meus trabalhos, tanto acadêmicos quanto fora, no mercado. Então, trazer, de alguma forma, dialogar com o que eu produzo dentro da PUC, com o mercado audiovisual no Brasil. Então, o mercado ficou muito estagnado no último ano, a gente não teve produção sendo lançada em potes alguma, tanto no cinema quanto na TV, por causa da pandemia, e agora começa a dar os seus primeiros sinais de avanço, mas ainda é muito tímido, é um mercado muito atingido, é impressionante. Eu fiz até um teste, semana passada, eu fui no shopping comprar um negócio, e eu passei a distância, a sala de cinema estava aberta, porque agora as salas começam a voltar na normalidade, mas tendo capacidade reduzida e tal. e estava terminando uma sessão, saíram duas pessoas, duas pessoas de uma sala de cinema. Ou seja, os cinemas vão quebrar. Se isso não se reverter imediatamente, as salas de cinema começam a fechar, porque duas pessoas numa sala de cinema que você gera a luz caríssima, funcionários para pagar o espaço dentro do shopping. Então, é um setor que está na corda bamba e não está se discutindo isso. Porque não é só uma cadeia produtiva que gera trabalhos para o cara que faz a pipoca e o vende o ingresso ali na hora. Aliás, nem tem a pessoa para vender o ingresso, está tudo máquina, mas a pessoa que está ali dentro para cuidar do projetor. É toda a produção que está por trás, quem está produzindo esses filmes. A gente não vai ter mais um importante meio para poder escoar essa produção. Então, por outro lado, isso dá ainda mais importância e um grau de representação muito forte para o streaming, que se torna o principal meio para se jogar essas produções que estão sendo produzidas ao longo do ano passado e em diante. Então, a Netflix, a Globoplay, principalmente, que são as duas maiores no país, começam a ganhar uma força ainda maior por causa do público, que está deixando de ver televisão tradicional, a televisão aberta, clássica, e o público que já não vai mais ao cinema porque, primeiro, perdeu o interesse do hábito de ir ao cinema e, por outro lado, por causa desses medos todos que a gente começa a ter que conviver diariamente por uma questão de saúde também. Então, é bem complicado, além de ter, eu só tenho participado de reuniões a respeito desse novo cenário audiovisual no Brasil. Eu sou parecerista já há dois meses da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal. Agora, a gente tem que ter nada a ver com o governo federal. É o governo do Distrito Federal. E a respeito... A gente... O núcleo é responsável pela capacitação e liberação de verbas para obras audiovisuais e filmicas e seriadas no Brasil. E a gente discute muito sobre isso. Esses filmes aqui vão para onde? Porque tem uma cara de cinema, mas esse filme não vai passar no cinema. Esse filme já não vai mais ter condição de ir para cinema. O grupo Itaú, que fechou importantes espaços de cinema agora essa semana, fechou em Porto Alegre, um cinema gigantesco, fechou na Bahia também, um cinema que era muito importante para poder passar filmes que não eram filmes comerciais, filmes mais autorais. Então, a gente vai percebendo como o mercado vai começando a se comportar nessa nova realidade, nesse termo que a gente está usando cada vez mais, essa nova realidade. E, por outro lado, o que me interessa bastante, além dessa questão comercial, que a gente tem que pensar no lado comercial, porque tudo gera dinheiro, a gente está dentro de uma indústria cultural, uma indústria do entretenimento, mas pensar também como é que a gente vai ver as produções de uma maneira geral, as produções que antes a gente estava vindo com o início de umas transformações muito significativas nas temáticas, as construções de novas narrativas voltadas para a representação da diversidade sexual, LGBTQIA+, a questão da mulher também sendo melhor tratada no cinema, e principalmente também a questão dos negros. E isso tudo meio que deu uma freada, talvez, por um cenário, primeiro, um cenário, essa onda conservadora que o país atravessa e afastou muito os produtores começaram a ficar com medo porque dependem também, por outro lado, de uma lógica comercial que é baseada no que a publicidade, no que o mercado de uma forma geral sente nesse movimento. Então, se não tem empresas investindo e colocando dinheiro e patrocinando determinadas obras, a gente não tem como produzir. Então, dá uma freada nisso aí. Então, são todos esses movimentos, essas instituições que têm me tornado muito caro nos últimos tempos. Por outro lado, eu pesquiso, como a Lia falou, eu pesquiso a velhice no Brasil. É um tema que eu estou fascinado. Há três anos já que eu pesquiso, eu estou indo para o último ano do doutorado e é impressionante como a gente discute pouco a questão da velhice. A velhice, a gente não vê representada de forma significativa no audiovisual. E aí, quando eu falo audiovisual, vamos pensar em cinema, em televisão, em novela, em série, em comercial também, em todo tipo de... na forma mais ampla possível. E a questão da gordofobia, eu não estou colocando na tese, não, porque senão eu vou ficar enlouquecido. A gordofobia já é o tema do meu próximo filme. A gente começou a produzir agora. Ontem, eu estava no sete até tarde, a gente está fazendo um filme só com pessoas gordas. Então, essa discussão sobre o corpo e sobre como o outro vê o corpo acaba sendo um foco muito importante nas minhas pesquisas. Tanto o corpo velho quanto o corpo gordo. Porque são duas palavras que parecem que tem um tom pejorativo quando a gente fala. É engraçado isso. As pessoas falam que não é velho, é idoso. São sinônimos. Vai no dicionário, é sinônimo. Se a gente começar a tirar essa cara... É um pouco parecido com o que o movimento negro fez no Brasil com relação ao preto. Você falava preto no sentido pejorativo. E hoje se fala eu sou preto no sentido de reafirmar uma identidade e tomar para si a palavra e não deixar a palavra sendo usada no sentido contrário, no sentido de agressão. Eu acho que o idoso, se a gente começar a utilizar a palavra velho nesse sentido e a palavra gordo nesse sentido, talvez consiga diminuir um pouco a questão do etarismo e da gordofobia, que são dois preconceitos muito velados, ainda pouco discutidos no Brasil. Tem se discutido mais abertamente a questão do racismo, a questão do... da questão de gênero também, mas a questão de velho não se fala, e a gente comete, mesmo sem querer, sem perceber, o etarismo ou o idadismo, esses preconceitos contra o idoso, descaradamente tem que perceber. Está impregnado no discurso público, inclusive. Ano passado, no início da pandemia, a gente se acostumou, infelizmente, a assistir depoimentos em que autoridades públicas e empresários vinham a público falar essa pandemia só vai matar velho. É um absurdo, como assim só vai matar velho? É o uso do descarte do corpo velho como se isso não fosse importante. Teve uma autoridade que chegou a ponto de falar que a pandemia iria aliviar as contas da presidência pública, da presidência social. Então, isso é muito agressivo, isso me chamou muita atenção. e como não se debateu publicamente, não se falou a profunda, não houve nenhum tipo de revolta em massa da população sobre esse tipo de declaração. Por quê? Porque a gente descarta o que é velho, a gente não consegue entender o valor que é uma biblioteca ambulante que é o idoso. Tem uma frase da... Ai, esqueci o nome. Ela é maravilhosa. Lá do Museu Nacional da Vilaça. ela fala que quando um velho morre, é uma biblioteca que é queimada. E é isso, né? Porque a gente aqui hoje, no Brasil, no Ocidente, a gente não tem mais a cultura da oralidade, né? Se a gente pensar na oralidade como sendo a única matriz que nos ligasse, era isso, né? O idoso que morria lá na aldeia ou numa comunidade ou mesmo em sociedades primárias, morria junto todos os saberes medicinais, folclóricos, culturais que interligavam aquelas pessoas para fazer um grau de pertencimento, né? E nem por isso os idosos... Por isso que a gente vê em núcleos muito fechados como o idoso ainda se mantém dentro de uma certa um grau de importância. Por exemplo, eu sempre pego o exemplo da escola de samba, né? Existe uma ala que fecha a escola de samba que é a velha guarda. A velha guarda representa muito dentro de uma escola de samba porque é quem carrega consigo toda a história daquela comunidade de Salgueiro, da Mangueira, da Portela. Quer dizer, a velha guarda é tão importante que eles estão bem alinhados, estão de terno, estão vestidos de gala, né? Numa noite especial em que eles se apresentam para a sociedade como sendo nós somos os responsáveis por tudo isso que acabou de passar na avenida. Por isso que eles encerram o desfile, né? Lá atrás, no início do desfile, eles abriam as escolas de samba. Então, eles têm papel importante dentro dessa discussão sobre como a gente foi se desligando, foi se divorciando dos nossos avós, né? Hoje, tudo que é relativo a velho é, digamos, descartado. Ah, não é moderno. Ah, velho não pode participar do mercado de trabalho porque velho não está antenado com as tecnologias, com a modernidade. Olha, quando aparece um iPhone novo, nem eu, nem você, nem ninguém vai saber mexer nesse iPhone, né? Não vai ser porque o cara tem 60 anos que ele não vai saber e o cara de 15 ele já vai saber. Talvez o cara de 15 tenha mais habilidade, tenha mais agilidade, porque ele já nasceu dentro desse universo tecnológico. Mas dar oportunidade para que ele possa aprender essas novas ferramentas é muito importante também. Mas enfim, eu não vou ficar falando aqui só sobre a minha pesquisa, porque a pesquisa está em andamento e esse é um papo para um outro momento. Deixa eu dividir aqui com vocês a tela de algumas fotos que eu separei. Como é que eu faço aqui ali? É só botar o... Ah, tá, já colocou aqui. Vai botar compartilhar tela e marca exatamente a tela onde estão as fotos. Isso. Se tiver algum áudio, tem áudio ou não? Não, eu tenho um link aqui que eu posso passar do trailer do filme. Acho que pode ser um trailer de um minuto. Então, tranquilo, é só porque se tiver algum áudio, é bom marcar quando você compartilha, compartilhar áudio do computador. Tem. Mas aí você pode refazer isso depois quando você for passar o trailer, não tem problema, quando você preferir. Então, é isso. A gente vai falar um pouco sobre representação dentro da área da comunicação, mas voltada para o audiovisual. Aqui é um pouquinho só da... Ali já fez a apresentação muito generosa sobre mim, assim, sou jornalista, pesquisador, já trabalhei em algumas redações de imprensa no país, já fui editor do G-Show na TV Globo, fui editor da Editora Globo, onde eu fiz a implantação da transição das revistas para o digital, fui repórter da sucursal do portal IG, lembra do IG do Cachorrinho? Lá do início dos anos 2010, 2012, fui correspondente em Nova Iorque por três meses também pelo IG, hoje eu colaboro para o portal UOL, e quatro livros, tem dois filmes, o segundo está sendo lançado agora, na segunda-feira, que é esse Prateados, A Vida em Tempos de Madureza, e sou parecerista do grupo audiovisual da Secretaria de Brasília. Bom, aqui é um pouquinho dos pôsteres e das capas dos meus trabalhos, assim, que eu tento de alguma forma dialogar com essa questão da representação, vou falar bem rapidamente porque a gente não fica ocupando muito tempo com isso. Em cima aqui estão os três filmes, eu recebi o pôster desse próximo, desse curta agora, o meu amigo Abdias, a gente fez um curta que ficou para a gente poder inscrever num festival que é bem temático, então, é novo esse. Mas esse do meio está estreando agora, o Prateados, o 30 Dias Passou no Festival do Rio 2019, está no Prime Box Brasil, é um filme que fala sobre cultura popular, intolerância religiosa no período da gestão Crivella, no Rio de Janeiro, então, a gente pegou como foco as escolas de samba do grupo de acesso, escolas que não têm visibilidade, não têm dinheiro, não têm o marketing que as grandes escolas do grupo especial têm, quando a gente fala de escola de samba, a gente fala do glamour, fala desse show business que acontece no Rio de Janeiro, a nossa brother brasileira é o Carnaval Carioca, é a Sapucaí, mas as escolas do grupo de acesso não têm visibilidade nenhuma, elas passam por problemas seríssimos, então, a gente acompanhou uma escola durante 30 dias, 30 dias antes do Carnaval a escola não tinha nada, estava em cima de um assentado, o barracão estava assentado num lixão na beira da favela do Vasco, ali na Avenida Brasil, perto do Caju, então, a gente acompanhou durante 30 dias a realização desse desfile, totalmente precário, a escola chama Alegria da Zona Sul, é uma escola super pequena, não tem muita tradição no Rio de Janeiro, uma escola nova, tem 19, 20 anos, e acho que um pouco mais, ela é de 90 e pouco, e então, a gente mostrou toda essa garra, o que faz as pessoas realmente se interessarem, por isso, o que faz as pessoas não ganharem dinheiro nenhum, mas estarem lá dia e noite, debaixo de sol forte, de 45 graus, vocês sabem como é que é o verão carioca em fevereiro, é insuportável, trabalhando no local insalubre, uma coisa que me chama atenção, que eu sempre lembro da gente realizando esse filme, era a primeira questão da violência, a gente via a presença do tráfico muito forte do lado do barracão, a gente via pessoas passando pelas lajes, enfim, com armas, e a gente teve até um problema uma vez, a gente subiu um drone, e eles achavam que era o drone da polícia, começaram a se tirar contra o drone, foi meio tenso assim, filmar, mas foi um filme muito gratificante para a gente, porque a escola depois foi rebaixada, e hoje a escola não desfila mais na Sapucaí, a gente acabou relatando o momento em que a escola perdeu, inclusive, o acesso, ela agora desfila na Intendente Magalhães, que é para onde vão as escolas rebaixadas do grupo, que já é rebaixada, e fala um pouco da intolerância religiosa, porque o tema era um banda, então era um tema muito interessante para se falar, no momento em que a gente estava passando pela questão da gestão trivela, em que ele dizia que estava demonizando o Carnaval Carioca, trazendo, tentando diminuir todos os saberes africanizados na cultura popular para algo pejorativo e já nessa onda negacionista que a gente atravessa. Então é um filme que teve uma boa repercussão, ele acabou parando no New York Times, a gente teve uma crítica muito positiva internacional, foi muito bacana, a gente não esperava nem a metade disso, até porque era meu primeiro filme, estava começando a lidar com essas questões de linguagem audiovisual na prática, e foi muito legal o alcance. E o Prateados, ele vem num momento bem interessante no sentido de, não é fruto do meu trabalho acadêmico, mas é um pouco o resultado do que a gente acaba discutindo nos grupos de pesquisa. São pessoas de diferentes classes sociais, são pessoas de diferentes lugares no Rio de Janeiro, a gente gravou no auge da pandemia, o filme começou a ser rodado em junho, julho do ano passado, agosto, agosto do ano passado, teve dois meses antes de pré-produção, agosto, a gente teve a última cena rodada em janeiro desse ano, a gente ficou aí uns cinco, seis meses rodando o filme, justamente por essa dificuldade, foi um filme muito pensado na questão da fotografia, muito difícil de pensar a logística de produção desse filme, porque a gente estava lidando com um grupo de risco, o chamado grupo de risco da pandemia, não havia vacina no Brasil ainda, então, filmar com os idosos dentro da casa deles, sem colocá-los em risco, a gente se vestiu de NASA, a gente colocou todas aquelas parafernália, detectizava o tempo todo com álcool em gel a cada cinco minutos, se tornou um filme caro por causa disso, porque a gente fazia também teste de PCR a cada momento que iria gravar, preferia locais sempre abertos, então, tinha essa questão de plano aberto, a fotografia precisava ser um pouco mais distante, a gente usava outros tipos de lentes para conseguir fazer com que a pessoa imaginasse que a gente estava olho a olho com a pessoa, mas estava distante, a equipe foi muito reduzida, muitas vezes eu dirigi o filme não estando presente no set, mas estando na sala ao lado, vendo pelo televisor, para poder evitar o máximo possível as pessoas presentes, então, foi toda uma aula também que a gente acabou tendo de como se reinventar, de como fazer um cinema dentro de uma falsa normalidade, porque não estava nada normal, tinha um momento do set que eu parava e falava assim, cara, o que a gente está fazendo? Que loucura que é isso aqui? Então, Prateados é um prêmio para a gente, assim, o filme está, modéstia a parte, eu acho que está muito emocionante, está lindo, eu sempre pinjo que cai um cisco no meu olho, sempre que eu assisto o filme, porque eu falo como está, como a gente conseguiu realizar isso, eu não sei também como a gente conseguiu, sinceramente, por causa de todas as dificuldades que a gente passou. Aí, rapidamente, aqui os outros quatro livros, o Armários Aberto que eu lancei em abril desse ano, fala sobre a sigla LGBTQIA PN+, e aí são depoimentos de cada pessoa que se vê representada numa letrinha da diversidade sexual. Era um livro para ser um filme, na verdade, mas é o patrocinador fugiu quando o Bolsonaro foi eleito. Esse projeto a gente começou em 2018, final de 2018, tínhamos um patrocinador grande, e aí eles resolveram não colocar em cima de obras sobre diversidade sexual, queria que a gente mudasse o projeto e falasse sobre casamentos felizes, uma coisa que era um nada. E aí a gente resolveu investir no projeto, foi difícil, a gente não conseguiu levar até o fim, e aí resolvi pegar todas as histórias que já tínhamos e terminar de fazer as outras que estavam faltando, decupar e fazer um livro, só para que as pessoas também não se sentissem ansiosas com a história que ficou presa ali. Esse que a Lê falou, o que as telenovelas exibem foi o resultado de uma dissertação de mestrado na PUC, defendida em 2018, estou péssimo de data, em 2018, em 2018, e ela fala sobre as transformações sociopolíticas do Brasil nos últimos 20 anos e de que forma essas transformações acabam afetando a produção audiovisual no Brasil, principalmente sob o ponto de vista do gay, do negro e da mulher. Diálogos para Santos Cegos é o livro de contos e o rito o que é esse efetivo é um livro lançado em 2016 naquele Oba-Oba festivo que a gente estava na Olimpíada e a editora me encomendou um livro, um amigo lá da editora me convidou para poder escrever um livro sobre os bairros cariocas, todos os bairros cariocas, mais de 127 bairros cariocas que estão representados em textos em que a gente, é uma brincadeira em que a gente conjuga cada verbo, cada bairro como se fosse um verbo. Então, é um pouco isso, é esse livro. Bom, esse é o Prateados, é o que a Alê falou que a gente vai ter a estreia na segunda-feira no GNT, então está todo mundo mais do que nunca convidados a assistir, segunda-feira meia-noite, tá? É um horário meio complicado, meia-noite, mas é de segunda para terça, então segunda-feira à noite, meia-noite, no GNT, depois ele vai para a Globoplay, acho que espera um pouquinho, vai imediatamente para a Globoplay, acho que demora alguns dias aí que eles vão colocar. Ele está no Festival do Maranhão, que se é minha exibida essa semana lá no Maranhão, em São Luís. Eu vou colocar rapidinho para o trailer, é um minuto, só para vocês entenderem um pouco da água. Todo idoso tem seu valor. Eu penso que nós somos valiosos como a prata, porque a prata é um metal nobre, forte, resistente ao tempo, que passa de geração em geração. A velhice é como prata, nós somos prateados. Velhice? Ainda não sei. Eu estou com 76 anos, mas eu tenho uma vida tão dinâmica que raramente eu me lembro. Me dê as flores em vida, o carinho à mão amiga para aliviar meus olhos, depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidades, quero preces e nada mais. É isso. Que lindo, que doce. Agora você volta lá para o slide, para você poder seguir lá. Compartilha lá de novo. Então, esse é o filme, a gente... Apareceu? Sim. Esse é o filme, prateado justamente por causa dessa tentativa de ressignificar a velhice, de tentar imaginar a velhice de forma mais valorosa. e a vida em tempos de madureza a gente tirou de um verso, de um poema do Drummond, uma das entrevistadas era amiga pessoal do Carlos Drummond de Andrade e ele tinha feito um poema para ela, ela tem escrito, inclusive, de próprio punho do Drummond na sala dela e a gente resolveu trazer isso como subtítulo. Então, é um nome desse. Bom, aí para a gente entrar numa discussãozinha aqui rápida a respeito de representação, de formas de a gente visualizar esses diversos grupos que são invisibilizados na sociedade, eu trouxe algumas fotos aqui para a gente poder pensar um pouco a respeito disso. A foto 1 e 2. Não sei se tem alguém aqui que queira arriscar algum palpite para poder falar sobre o que... o que que remete, o que que lembra essas fotos? Alguém quer tentar dar um... Se vocês não quiserem abrir o microfone, vocês podem colocar pelo chat, tá, gente? Não tem nenhum problema, não. A gente lê aqui para todo mundo. O pessoal está tímido, né? O pessoal está chegando. Eles são assim, tímido. A foto 1 imediatamente remete a uma pessoa idosa, uma pessoa velha, num banco, lendo, e a foto 2 a gente vê duas meninas, duas jovens, uma negra e uma loura, branca, uma maquiando a outra. É interessante a gente perceber que imediatamente quando bate o olho na foto 1, passa uma sensação, talvez, de abandono, de solidão, né? uma foto que parece trazer talvez uma melancolia. A foto em TV também permite trazer um pouco dessa coisa de passagem de tempo. E a foto 2, por ter duas meninas sorrindo, que é detrás dessa questão da jovialidade, a questão da... da... da amizade, da relação entre pessoas. e aí é uma menina negra maquiando a branca, ou que também pode trazer essa relação de quem é que está maquiando quem, quem é que está sobre a ação da foto. É sempre muito importante quando a gente for interpretar uma fotografia ou uma cena, tentar imaginar o que a pessoa que fez aquela cena está querendo tratar para trazer para a gente, né? Isso tudo a gente vai falar aqui sobre a questão dos estereótipos, de que forma os estereótipos moldam a gente. São tudo construções sociais. E a gente fala de construções sociais como sendo algo que é nos dado. E a gente assimila e leva isso para a vida sem muitas vezes de perceber que está reproduzindo modelos que podem parecer preconceituosos. Ao mesmo tempo que pode parecer aqui que tem uma pessoa idosa sentada triste porque está sozinha e não tem ninguém, por que não imaginar dentro de um contexto maior de uma obra que essa fotografia representa o intelectual que está lendo no momento de lazer dele ou pensar, por exemplo, que ele é uma pessoa que está esperando a companheira ou o companheiro chegar para poder bater um papo, para poder estar animado. Quer dizer, é tentar quebrar esses estereótipos que muitas vezes nos são dados e a gente não questiona. Nós, como profissionais de comunicação, precisamos, e é o nosso papel talvez maior, hoje, tentar quebrar esses modelos que são preconcebidos e que muitas vezes a gente reproduz de uma forma muito clara. Então, aqui são várias as construções sociais que acabam remetendo a isso, e a gente vê o tempo todo isso acontecendo. É a donzela que está sempre em perigo, as mulheres que são sempre descartáveis, as mulheres que brigam pelo mesmo homem, essa é uma temática muito recorrente em comédia romântica, o sociopata que é sempre o galã, o cara que vai conquistar a mulher através da sedução, quer dizer, a mulher é um ser frágil que é seduzida muito rapidamente simplesmente pelo papo do cara, o popular que é sempre o valentão na escola, as escolas americanas onde se passa a maioria desses filmes American Way of Life que mostra exatamente isso, o patrão branco é empregada negra, isso aqui é um clássico inclusive das nossas telenovelas, o indígena que é sempre visto como um selvagem, o morador de favela que é bandido, a mulher que é sempre histérica, aliás, a palavra histérica está na moda essa semana, foi inclusive utilizada contra uma política em Brasília, o gay que é afeminado, o idoso que é sempre visto como inválido, como um dependente, a vilã que é feia e aí remete muitas histórias de bruxa, quer dizer, a feiura sendo associada a uma questão moral, isso é muito interessante, inclusive é bom perceber também que a feiura é um conceito social, o que é ser feio e o que é ser bonito, o beijo na chuva, o beijo na chuva é muito clássico, se acontecer, eu trouxe umas fotos do beijo na chuva que parece que se refletem em qualquer tipo de filme, o happy end, o que é o happy end? A gente tem que pensar também que as construções sociais são sempre trazidas para se entender o happy end como uma lição de moral, a gente vê o happy end, por exemplo, de novela, o final feliz é sempre a mulher grávida ou com dois, três filhos, com casal, com gêmeos, quer dizer, ela passa a novela inteira atrás do cara, sendo pisoteada pelo cara e no final ela consegue o amor do cara e é engravida em casa, quer dizer, o final feliz para uma mulher é sempre o casamento, o final feliz para o homem não é o casamento, são os negócios, é a questão da fortuna financeira, é a questão do bem-estar no trabalho, então tem todas essas construções que nos fazem pensar o que é ser homem e o que é ser mulher na sociedade, e aí a gente falando que é ser homem e o que é ser mulher do ponto de vista do branco, inclusive, porque o negro nem tem direito a final feliz dentro dessas histórias que muitas vezes nem aparecem, alguém botou aqui alguma coisa, eu não consigo ver, eu consigo aplicar em cima, solidão e sabedoria em uma, eu acho, a Isabela botou nos dois, porque o meu adolescente está sessão da tarde, exatamente, aparece demais isso, Isabela, e aí a gente tem aqui uma série, não sei se vocês conhecem, alguém já viu essa série, alguém sabe de qual série se trata? Ninguém? Dá uma pista, que está na Netflix. É Emine Paris, né? Emine Paris, exatamente. Não vi, mas eu só, mas eu já ouvi falar assim, e conheço as imagens. É, é uma comédia romântica, uma série que eu acho que está na primeira temporada, mas já foi anunciada que vai ter a segunda, é uma série que, já é uma menina bem, explicando bem rapidamente, é uma menina que ela, ela vai, ela é promovida, ela vai para Paris, para poder, ela trabalha numa empresa de comunicação digital, e ela é promovida para poder tentar dar um up numa empresa pequena que está em Paris. Então, ela vai se deparar com uma equipe que não consegue ver os americanos como sendo interessante. E aí, é um filme, claro, feito por americanos, mas, assim, eu acho que é muito do ranço americano, do que os americanos gostariam de ser e que não conseguem e os parisenses são. então, eles acabam com os franceses nessa série, assim, eles mostram realmente quantos franceses são retrógrados, não são nem um pouco digitais e não são nada modernos, então, há um choque cultural e mostra os franceses muitas vezes retratados como pessoas arrogantes. Muito machistas, né, Valmir, também? Nossa, muito machistas. Mulherengos. Mulherengos, é impressionante. A Emily, né, todos os caras estão em cima da Emily, é impressionante, parece que não tem mulher em Paris, todos, quando vêem a Emily chegar, é impressionante e o quanto há uma fetichização do corpo feminino, é uma série um pouco problemática nessa questão, justamente por isso, porque traz esses estereótipos, reforçando os estereótipos do que seria o francês e do que seria o americano, quer dizer, os americanos somos, nós somos modernos, vocês são ultrapassados, vocês são carrancudos e fechados, nós somos alegres e festivos. Então, a Emily é super solar, bonita, sempre muito elegante e os franceses já estão ultrapassados. É uma maneira de cutucar os franceses que são, entre aspas, junto com os italianos, são os donos da moda, são os donos da porra toda quando se fala em moda e beleza. Então, é um pouco de dor de cotovelo que os americanos têm. Eu fiz essa leitura do filme, mas é impressionante. E conversando com uma amiga francesa, eu fui perguntar para ela, ela falou assim, eu não consegui chegar nem na metade dessa série. É ridícula. Eles agridem a gente, então, assim, os franceses não gostam da série e depois eu fui procurar em chat na internet em fóruns de discussão sobre séries. Havia muita gente criticando, inclusive, por causa disso, porque eles não se veem representados. Os franceses não se acham aquilo ali, mas é uma visão americana, uma visão de um diretor americano sobre os franceses. A professora Day está comentando aqui, é a produção do imaginário dominante. Exatamente. A Isabela está dizendo, sendo que o americano também é super antipático e fechado, mas eles ali se colocam, de uma maneira... Exatamente. A visão de quem está contando a história. Então, quem tem o poder da caneta ou o poder do teclado para poder contar, para poder escrever o roteiro, vai ter essa discussão como sendo a verdadeira. a grosso modo, fazendo uma comparação bem, comparação chicana-corda, é mais ou menos o que a gente tem aqui com relação à nossa história oficial. A história oficial coloca a nossa colonização como uma colonização pacífica, uma colonização que não se deu através de guerras, de conflitos, de chacinas, de verdadeiros genocídios, tanto dos povos indígenas quanto dos povos africanos que vieram para cá. E se coloca essa falsa pacificação que teria originado a uma democracia racial no Brasil. E é isso, por quê? Porque é contada por brancos, porque os livros de histórias forecidas por brancos, então todas essas hegemonias acabam compondo também a indústria cultural. Aí aqui, vou fazer um exercício. Ale, você já chegou a fazer esse exercício com a turma? Você comentou... Com essa turma, não. Você pode fazer, pede para eles colocarem no chat. Quer que eu explique? Pode. Amanda se conheceram por acaso no corredor de supermercado no momento em que seus carrinhos e compras se chocaram. Foi amor à primeira vista. Trocaram olhares que seriam imediatamente desnudos por palavras. Marcelo pediu desculpas. Amanda riu. Ele elogiou seu sorriso, ela lhe atirou um beijo para calá-lo de surpresa. Ele adorou essa iniciativa. Aí vamos imaginar aqui quem seria Marcelo e quem seria Amanda, né? Como é que a gente consegue imaginar esse casal? Alguém quer escrever no chat? Como é que você imagina logo de primeiro momento? Ser alto, baixo, branco, louro? Como é que está vestido? Alguém tem alguma dica? Isso é uma sinopse que eu tirei de um... Não vou falar agora. Vamos lá, gente. Digita aí no bate-papo. Não precisa ficar preocupado em estar falando certo ou errado. Como veio a cabeça de vocês na hora que o Valmir foi lendo? Não tem certo ou errado, é só? Exato, é. Não tem certo ou errado. Eu acho que a gente tem que pensar sempre nas possibilidades, né? Ó, o pessoal está escrevendo já aqui. Um casal branco, burguês, classe média. Boa, isso. Isabela botou os dois altos, a Lara branca. Quem falou agora? Eu não vi aqui. Foi o Vitor. Vitor. Legal, Vitor. Isabela botou o Marcelo negro. Maria colocou alto jovens moradores da Zona Sul. Maria Clara botou jovens. Geralmente, a maioria das vezes, 99% das vezes, ó, o Pedro colocou deve ter uns 28 anos, branco, classe média. É. É exatamente essa descrição do Pedro eu acho que resume bem. Geralmente é isso daqui, ó. A gente costuma ver quando a gente lê uma sinopse, a gente vai para uma imagem que remete a um casal que hoje a gente costuma usar um termo chamado casal padrão, né? E aí, ou isso, assim, uma cena romântica de duas pessoas e tal, que se encontram no mercado e, nossa, resolvem se apaixonar pelo olhar. Aí, quando a gente lê essa pequena sinopse, em um momento, a gente acaba pensando Marcelo e Amanda como dois negros, né? A gente imediatamente imagina um casal de jovens brancos, talvez louros, talvez brancos, talvez altos, talvez baixos, mas nunca negros. A gente também não imagina Marcelo e Amanda como dois idosos, né? Por que não imaginar Marcelo e Amanda assim? Ou, quem sabe, assim? Ou ainda pensar num casal interracial, né? Pensar um negro e uma pessoa com traços orientais. Aqui a Isabel, foi a descrição da Isabela, ela foi para esse caminho, mas é... Eu fiz essa mesma dinâmica com os alunos no período passado a partir do podcast, né? Eu coloquei um trechinho do áudio do podcast, porque o Valmir comentou isso num dos episódios do Pradedel, que é um podcast que ele tem com a Maria Carolina, e aí eu passei para os alunos e pedi nas três turmas para o pessoal colocar, e assim, apareceram duas citações de que talvez os personagens fossem negros, mas a esmagadora maioria exatamente, brancos, jovens, bem vestidos, sempre com essa coisa da... Principalmente a questão do jovem, né? Isso apareceu em todas as descrições. É impressionante, é impressionante. A gente vê, por exemplo, é que eu nem trouxe a figura de dois gordos, por exemplo, porque eu não achei numa pesquisa rápida na internet, botar gordo em mercado, você encontra fotos absurdas, horrorosas. Então, é um pouco disso, assim, essa representação é muito difícil de encontrar, inclusive, para pesquisa de foto. isso é ser socialmente construído, né? A gente se esforçar para pensar nas múltiplas possibilidades que Marcelo e Amanda podem ser. Permitir que a imaginação valendo o que nos é dado como certo, e exigir mais representatividade nos meios, o que ajuda a quebrar a hegemonia que é socialmente construída do ponto de vista heteropatriarcal e branco. E aí, a gente entra na questão dos clichês, a gente vê outras possibilidades aqui. A gente tem dois personagens, alguém lembra desse personagem? São dois personagens recentes, aqui é da televisão. Val, me fecha só para mim o teu chat, porque ele está entrando na frente do slide, aparece uma sombra, a gente não visualiza, mas pronto. São o Félix e o Cro. Isso, o Félix e o Cro. São dois personagens gays de televisão, de telenovelas recentes do Brasil. Então, a gente tem aqui representações bem complicadas. O Cro é um personagem afeminado que vive em função da sua patroa, que pisa nele o tempo todo e essa novela foi reprisada agora recente, novela antes dessa do Império, que eu já fiz o nome. É a novela Forças do Desejo? Não lembro. Bom, se alguém lembrar coloca aqui. Fino Estampa. Fino Estampa, é isso, da Agnaldo Silva. É uma novela que, em 2012, quando passou, o Cro se tornou tão popular que ele chegou a ter filme depois. Não sei se vocês lembram disso. O filme não chegou a fazer tanto sucesso, mas o Cro foi um personagem muito popular do Marcelo Serrado e virou filme. E agora, quando essa novela voltou ao ar, essa novela causou estranheza, foi um personagem que as pessoas já não aceitaram como aceitaram em 2012. E aí a gente percebe, poxa, mas por que a novela oito, nove anos depois, a gente reassisti-la, a gente não consegue ver da mesma maneira? Porque as coisas mudam, né? Então as construções sociais, elas são passíveis de mudança. Elas são possíveis de serem alteradas também. As novelas, por exemplo, do Manuel Carlos, quando a gente revê no Viva, Por Amor, Páginas da Vida, essas novelas que ele se passa sempre no Leblon e tal, são novelas que lá no início dos anos 2000 não causavam estranheza como estranham hoje. Hoje assistimos uma novela em que a mulher fica em casa e o marido é geralmente o empresário, ou o médico, e que está encercado pelos conflitos e os conflitos dela são conflitos maternais, são conflitos relacionados aos filhos e tal, já não cabe mais. E isso é causa estranheza. A gente está falando de uma mudança significativa na sociedade em termos de 20 anos, de 15 anos. Então são alterações muito importantes de se perceber o quanto a gente já começa a entender o audiovisual com outras nuances. e aqui o Félix foi o primeiro protagonista gay, protagonizando inclusive um beijo gay no horário das nove horas, com um papel que tinha família, algo que o Cro não tem, ele estava no centro da discussão, era o núcleo principal, não era o núcleo cômico, apesar de ele ter bordões e tal, ele era um vilão, ele começa uma atrocidade inclusive no início da novela, não sei se vocês lembram, que é jogar o bebê da própria irmã numa caçamba de lixo, e depois ele passa a ser querido pelo público que é uma transformação do personagem. Então é um personagem que foge desse clichê padrão do gay que não tem núcleo familiar, o gay que só está ali para pontuar as cenas como sendo engraçadinho, cheio de bordões e tal de trajeto. Então aqui é uma quebra de clichê, por isso eu trouxe dois personagens que têm a mesma temática, mas que são totalmente opostos. Aqui também é um outro tipo de tentar imaginar a mulher, a gente tem uma cena clássica aqui de mulher bonita, mostrando corpo, em que todo mundo festeja e olha e deslumbra, ela é a mocinha do filme e vai sofrer pelo cara durante o filme inteiro, e aqui a gente tem a Miranda, a famosa Diabo Veste Prado, uma mulher poderosa que não tem medo de ninguém, pelo contrário, que coloca medo nas pessoas, que as pessoas têm medo de tê-la como chefe. A Miranda se tornou inclusive sinônimo para quem tem chefe ruim e fala, nossa, o chefe é o Diabo Veste Prado. Então, isso mostra exatamente essa mudança de representações da mulher, que geralmente era a mulher, a mocinha frágil, a gente não está acostumado a ver a mulher poderosa, e quando está com uma mulher poderosa, ela é a vilã. A mulher poderosa em novela, se você for pegar as grandes mulheres poderosas em novela, geralmente elas fazem papel de vilã. A Fernanda Contenegro fez isso em Dalíssima, a Glória Pires fez também isso. Quer dizer, você mostra a mulher com poder que deveria ser um poder ocupado pelo homem, ela tem que ser dura, ela tem que ser amarga para poder ter respeito, senão ela não consegue ter... Alguém quer falar? No caso específico desse filme do Diabo Veste Prado, ainda tem uma questão que ela é muito poderosa ali na empresa, mas tem toda uma fragilidade dela em casa, com o marido, tem uma relação ali que não... Tipo, como se dissesse assim, o fato dela ser poderosa tirou dela a família, a relação familiar, a proximidade com a família, tipo, como se a mulher fosse obrigada sempre a escolher ou ter poder, status, enfim, ou o oposto. É, é exatamente... Desculpa, a gente tem esse celular aqui. Exatamente, é isso. Alguém colocou aqui, eu não estava vendo o chat, desculpa, que eu botei... A Isabela Outros hoje me incomodava muito pelo estereótipo, porque ela estava falando do Félix, Fim e Sampa, isso. Félix foi me incomodando mais no final quando o estereótipo aumentou. Paulo Betis no Império, é isso, Paulo Betis no Império agora que está no ar de novo, é mais uma novela inclusive do Aguinaldo. O Aguinaldo, gente, o Aguinaldo não sabe escrever personagem gay, assim, é impressionante como o Aguinaldo erra a mão, ele pesa demais, os personagens gays das novelas dele geralmente vão para esse estereótipo muito pesado. A Isabela colocou essa questão do beijo gay na Fini e Sampa que foi bizarra, porque muita gente achou ruim e inapropriado que crianças dão novela, exatamente, teve essa discussão. Ao mesmo tempo tinham ser bem explícitos entre a Tereza Cristina e outros personagens. É a questão do falso moralismo, né? Eu acho que isso acaba indo para essa discussão que a gente tem. Ah, essa daqui já entra a questão da gordofobia, né? Aqui em Saramandaya, em cima, Vera Holtz, fazendo o remake do clássico de Dias Gomes, né? E aqui a Malhação, eu esqueci o nome da atriz, mas é a Malhação. E aí a gente percebe como é que o mesmo assunto sobre gordofobia é tratado de formas diferentes e de maneira muito pontual. Quer dizer, aqui em cima a personagem come tanto que ela explode. Gente, tem coisa mais agressiva do que isso. É bullying na certa, né? e ouvindo pessoas gordas a história de que se você não parar de comer você vai explodir é muito recorrente porque isso é memória afetiva da televisão. É uma novela, inclusive, de um remake de uma novela da década de 70. Então, assim, você percebe o quanto a construção televisiva, essa construção imagética faz parte do nosso discurso no dia a dia também. A Dona Redonda explode no meio da praça depois de passar a novela inteira comendo. e se isso não é gordofobia vai ser o quê? E aqui, Malhação, nos tempos atuais traz uma personagem que não tem o estereótipo de magreza e ela trata a questão da gordofobia de uma forma muito melhor, muito mais bem inserida dentro do discurso. Deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui. Aí eu queria perguntar pra vocês, alguém tem algum qual é a cena clichê aqui? Será que as duas são cenas clichês? Será que não? A gente vê aqui em cima um casal, um casal, eu esqueci o nome desse filme, é um casal padrão pra dentro de qualquer tipo de filme, poderia ser qualquer filme, inclusive, é por isso que eu esqueci o nome, é um filme que tem maior característica da tarde, uma comédia romântica, casal branco e tal, deitado. E aqui embaixo tem o homem e a mulher velhinho sentados num banco e tal, não sei o quê. E aí a gente pergunta, será que aqui embaixo também está rolando um romance? Será que essa história de baixo é um romance? Não, não é. Não sei se vocês viram o filme que concorreu ao Oscar esse ano, Agente Duplo, se não viram, corram pra ver, um filme maravilhoso argentino, tá na Globoplay. E fala sobre, a história é maravilhosa, fala sobre um velhinho que ele é recrutado como detetive pra poder se infiltrar num asilo, porque uma mulher que contrata um titulado de Amor e Outras Drogas, exatamente, Juliano, era isso. Maria Antônia também colocou. E contrata o velhinho pra poder saber, pra poder descobrir se o asilo tava cometendo violência contra os idosos. E é um filme incrível porque o cara ele se infiltra no asilo e todo mundo acha que ele é um velhinho abandonado e na verdade não, ele é um detetive. Só que esquecem ele lá. Então ele passa o dia no asilo. Então é uma comédia, mas é uma comédia cheia de crítica social muito importante, muito latente e fala sobre várias questões da velhice também. E quebra um pouco essa questão da que a gente tá acostumado a ver o idoso em filmes como cena ou secundária ou às vezes sem núcleo participativo no núcleo central e tal. E aqui mostra a discussão toda trazida pra velhice no ponto central. Por isso eu quis trazer um pouco dessa cena. Aqui as cenas do beijo de chuva que eu falei, né? É só branco que beija na chuva. É impressionante. Não há registro de filme beijo na chuva entre negros. E é uma cena clássica. Isso é um clichê. Você imaginar a cena como cena a cena romântica é a cena da mulher e o cara beijando no final. O grande final, né? O happy end é sempre construído em cima do encontro entre dois apaixonados. Aqui é interessante a gente pensar também outro ponto de vista de histórias sendo construídas e quebrando. Histórias recentes, né? Estão quebrando esses paradigmas. Pantera Negra que traz um super-herói negro protagonista e foi muito debatido, foi muito bem recebido pela crítica. Os Experientes, uma série da Globoplay que trata os idosos mais uma vez do ponto de vista sem ser invisibilizados, né? Aqui a Beatriz Chegal participa de um sequestro. Na verdade, ela está no banco quando há um sequestro no banco e ela é quem é a pessoa responsável por negociar com o assaltante, né? Ela convence ele a não matar ninguém, a tentar fugir de uma forma menos sofrida para todo mundo. Quer dizer, o velho, frágil, amedrontado, acuado, na verdade, o que acontece aqui a gente percebe que é uma outra construção sendo realizada. Então, já existem novos olhares para corpos que eram invisibilizados até recentemente e que ainda são, né? Não é algo resolvido. E aí a gente entra na questão das representações históricas, que é muito complicado, assim. A gente não pode mudar a representação histórica, né? O audiovisual, quando vai para o... Deixa eu ver se alguém escreveu em alguma coisa. Não, citou aqui, mas não era nada. Quando vai para o stream, quando vai para as séries, a gente tem que pensar que tem representações que têm que ser feitas, mas tomando cuidado. Por exemplo, em cima de Kral, né? Acho que a maioria deve ter assistido. Não dá para rodar uma rainha negra, né? A rainha está viva, aí está todo mundo sabendo que ela é branca, né? Então, a gente vai representar com o que tem. Porém, vamos olhar a história sobre não apenas o ponto de vista da realeza. Vamos olhar também do ponto de vista dos perdedores, né? Dos colonizados. Então, também é importante trazer um pouco desse outro olhar. Acho que é por isso, inclusive, em parte, por causa disso, que até hoje a realeza britânica não se pronunciou, né? Abertamente, publicamente, a respeito da série. Há rumores, né? Os tablodes britânicos, inclusive, volta e meia dizem que um ou outro assiste a série, mas que a rainha nunca parou para poder assistir porque não gosta de se ver representada, acha que é uma grande mentira, enfim. E deve ser, deve ter muita coisa ali que deve ser ficcional, porque não dá para você recriar diálogos se não estivesse presente em momentos históricos que, de fato, aconteceram. E aqui embaixo, a gente tem um filme que estreou agora há pouco tempo nos cinemas e já está no... Eu não sei se é Netflix ou Globoplay, que é o Doutor Gama. Não sei se alguém assistiu aqui o Doutor Gama ou não? Eu acho que ele está no Globoplay. Globoplay, claro. É. E é um filme, é uma história importantíssima que não está nos livros de história, né? A gente não aprende o Doutor Gama nas escolas, é impressionante como tem personagens que foram muito importantes para o processo de libertação e, por fim, a escravidão e que não entraram, né? A gente aprende lá a história dos brancos, né? A princesa Isabel assinando a Lei Áurea. Mas e todas as revoltas, né? A revolta dos maleis, as revoltas que aconteceram no país que tentaram, de alguma forma, diminuir todo o sofrimento dos povos africanos que vieram para o Brasil. E o Doutor Gama tenta trazer um pouco disso, tenta trazer um pouco dessa discussão sobre um personagem importante. O Gama é considerado o primeiro advogado negro da história do Brasil e, então, conta um pouco da história do Doutor Gama e a importância do Gama para poder libertar e alforriar estravizados. Então, é uma história muito bonita e importante ser contada. Agora, é importante também a gente pensar sobre as representações porque é o seguinte, o Doutor Gama tem problemas também. É um filme com problemas porque ele acaba trazendo para a contemporaneidade, para a nossa realidade, situações que, por exemplo, não deveriam estar retratadas ali. Talvez por causa dessa questão da militância muito forte, essa tentativa de se trazer o negro como destaque, muitas vezes acabam se cometendo alguns deslizes que são importantes para a gente estar atento nessas representações, que é um pouco o que acontece agora nessa novela que está no ar. essa novela nos tempos do imperador, que eles devem ter participado, devem ter acompanhado esses debates aqui. O personagem é negro, a mocinha é branca e eles têm um relacionamento e eles andam tranquilamente pelas duas do Rio do século XVIII, melhor, XIX, do início do século XIX, como se nada tivesse acontecido. E como se não houvesse uma questão cultural de preconceito interracial muito forte e como se a sociedade estivesse super acostumada a ver um homem negro bem vestido e uma mulher branca se relacionando com esse homem. E aí ele, a menina quer ir na pequena África onde ele convive, onde ele mora e há uma certa um olhar de estranheza sobre ela e tal, e aí o personagem negro está na boca dele, ele vira e fala que isso é racismo reverso. Isso se tornou um problema para Globo, eles tiveram que mexer, é uma novela que já está toda gravada, eles estão tendo que mexer na edição porque há muitas cenas com esse tipo de problema. Não existe racismo reverso e mais do que isso, não pode se colocar isso dentro de um diálogo ainda mais vindo de um ator negro, porque você, na verdade, acaba não só relativizando, mas acaba quebrando uma problemática que é importante se pontuar. Então, isso é um problema que a gente tem nessa novela e está tentando ser consertada porque a novela já estava toda gravada durante a pandemia e está indo ao ar capítulos que estão gerando muito desconforto e raiva até das pessoas. Aqui é uma série, essa série aqui eu também super indico se vocês, alguém já viu? Vamos ver se alguém aqui coloca o botão no certo, não. Sim, essa série é perfeita. Ela é perfeita, qual é a série? Alguém sabe? Sex Education. Sex Education, exatamente. É uma série que já vem, é uma série nova também, é uma série que já vem trazendo essa questão da representatividade muito forte, não só de representatividade sexual, mas a representação de corpos. Numa única foto você tem diferentes protagonistas, diferentes pessoas com diferentes traços culturais, étnicos e corporais. Isso é muito importante a gente perceber o quanto tem tido, vem do streaming essa força de mudança. Talvez a televisão esteja sentindo agora e tentando buscar e correr atrás do prejuízo, porque o streaming, como eu falei lá atrás, no começo da apresentação, o streaming está tendo um peso comercial e de público muito forte. se a televisão não conseguir acompanhar e pescar essas novas tendências, ela vai se divorciar do seu público jovem, que é um público muito mais antenado e muito mais receptivo a alterações e a mudanças do que um público mais tradicional e mais prático que já está acostumado a ver outros tipos de produções. Então, é uma série que me chama muita atenção por causa disso, porque traz elementos que a gente não costuma ver em televisão aberta. Mas, assim, ainda essa sex education é muito boa, tem muita representação, mas ainda assim é o relacionamento principal entre um menino e uma menina branco e heterossexuais. Tem ainda isso, sabe? Exatamente, exatamente. Quer dizer, são mudanças, quem falou aqui, é como estou conseguindo o meu nome. Oi, Giovana. Oi, Giovana. É, muito bem colocado, Giovana. Assim, o casal principal ainda não foi quebrado. esse casal principal ainda está concentrado naquele estereótipo heteropatriarcal, branco, hegemônico, de elite. A gente também tem que entender que as mudanças estão vindo aos poucos para que o público se acostume, para que o mercado publicitário, que é quem coloca dinheiro nisso, acaba se acostumando. Quer dizer, a publicidade agora atual começa a trazer, por exemplo, a da C&A, marcas de cosméticos, a L'Oreal está fazendo isso também, corpos que não são aqueles corpos de qualidade, dos corpos da Gisele Binsch, aqueles corpos que são mais com celulite, que tem estrias, que tem marcas, que tem cicatrizes. Isso é interessante a gente perceber? É interessante. Em 2021, a gente começa a ter essas mudanças. Talvez, daqui a algum tempo, isso se torne tão banal que, se eu estiver falando isso de novo para vocês, eu vou falar assim, tá, Val, mas isso aqui já foi uma discussão passada, porque as coisas estão acontecendo agora. A gente está acompanhando a transformação hoje. então, há muitas produções que, apesar de trazer esses elementos, ainda precisam ser acompanhadas de outros. Por exemplo, a Emily em Paris, que eu citei agora há pouco, o casal principal é formado por brancos, e todo mundo que dá em cima dela é branco. O único negro do filme é gay, inclusive, tem uma participação ridícula no filme, não, na série, na primeira temporada. Mas já saiu spoiler que na segunda temporada ela vai ter um parromântico com um ator negro. Então, é importante a gente perceber também que as produções de séries, e isso é uma característica da série, ao contrário da novela, são obras abertas nesse sentido. Ou melhor, a televisão tem obra fechada, mas a obra da temporada permite ter alterações na próxima temporada. Então, vamos ajustar isso daqui. A pesquisa de público identificou que aqui temos um problema. Então, pode ser que Sex Education em algum momento também passe por alguma transformação significativa no casal principal. Aqui é só um dado interessante que eu tirei de uma matéria da Folha, como as mulheres são retratadas nos 500 maiores filmes da indústria de Hollywood entre 2007 e 2012. E aí a gente percebe o grande problema que existe ainda na questão de gênero quando fala de homem e mulher. 30% das personagens das com falas são mulheres. Ou seja, as mulheres falam menos também em filmes. 28% das mulheres usam roupas provocativas contra apenas 7% dos homens. Isso mostra a questão da objetificação, da sexualização do corpo feminino. 26,2% das mulheres ficaram parcialmente nuas nesses filmes contra apenas 9,4% dos homens. 10% dos filmes tiveram um elenco equilibrado. Quase 90% não. A proporção de atores para cada atriz é de 2,25% para cada atriz. Tem muito mais homens nos filmes do que mulheres. E a porcentagem de meninas adolescentes mostrando alguma nudez aumentou 32,5% em 2007 e 2012. Aproximadamente um terço de personagens femininas com falas são retratadas de maneira sexualmente provocativa ou parcialmente nuas. é isso, gente. Terminamos. E aí o que é